Música Talvez a mãe fosse a meira do léu Talvez o bairro que vende a escutada Talvez te dança em anas sem desamor e fé Talvez crescesse a obstruções na vida encarada Talvez o tabiante e o carro sem banana Em que resolvem a malhada de baixo Talvez o bairro que vende a maio e de guerreira As violências que rasgavam o coração Talvez o bairro que vende a maio e de guerreira As violências que rasgavam o coração Talvez a desce vai a mente e vai a chama Talvez a história fosse a ida mais bizarra Os âmbar, os âmbar, os âmbar, os âmbar Que se chamavam a viola e a guitarra Os âmbar já talvez reconheçam Talvez depois em dar-me o nome de ajeitar Talvez o bairro que vende a maio e de guerreira E mesmo aqueles que não cantam não quis que não Nasceu assim, nasceu assim, sem mais o fã E mesmo aqueles que não cantam não quis que não Nasceu assim, nasceu assim, chama-se Fábio Aplausos Aplausos